Vamos lá, gente, moreninha linda! E viva o Maravão de Vá! E viva o Maravão de Vá! E viva o Maravão de Vá! O amor nasci sozinho, não é preciso plantar A paixão nasci no peito, vai se dar de novo Eu nasci para te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você E viva o Maravão de Vá! E viva o Maravão de Vá! Bora! Bora dançar! E o Gustavo! Vem com ele, Gustavo, de pé! Eu tenho meu cadarinho Que canta quando me vê Eu tenho meu cadarinho Que canta quando me vê Eu tenho meu cadarinho Eu tenho meu cadarinho E viva o Maravão de Vá! Eu tenho meu cadarinho E hoje é dia de São Pedro Viva o Maravão de Vá! Viva! 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 O que é feito daqueles fechos que eu tive? Daquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não suportando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com você já se vindo, venha se ver. Vencido a Índia, um amor de amor entre nós. O que é feito daqueles fechos que me fizeste, não suportando que o nosso amor viesse a morrer. Vem, 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 vem. Vira pra cá, vira pra cá, assim ó, vira mais. Assim ó, aí canta, vai. Que ele tem, depois que eu beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Trouxe um abraço afeitado, suspiro dobrado, criamos enfim. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Um abraço afeitado, suspiro dobrado e amor de Deus. Que beijinho doce! Que beijinho doce! Viva! Viva! Um beijinho doce que ele tem Depois que eu beijei ele Nunca mais amei ninguém Um beijinho doce que ele tem Trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, um sustinho dobrado E a você que belezinha! Viva o beijinho doce! Um abraço! Que linda! Obrigada! Obrigada a você! Obrigada! Quem se lembra do primeiro amor? Ei! Cascadinha, né? Canta aí, né? Canta aí Eu vou chorando a minha dor Igual a borboleta Pagando os discípulos da flor Seu nome será enxergar Por este amor Meu amor Você nem sequer se lembra De um milagre após esse sofredor E flora pro seu carinho Só um pouquinho Por aqui, por aqui Por aqui, por aqui Por aqui, por aqui Por aqui, por aqui Canta aí Canta aí O milagre após O milagre após O milagre após O milagre após Tão pequeno Há uma espécie De veneno Tão gostoso De provar Como pode haver Tanto deslizzo Nos seus olhos Nos seus riscos Nos seu jeito De abraçar Foi com isso Que você Viu com isso Nesse jeito De ver Nesse gosto De mulher Mas nada Existe em você E eu Sou verdade Em você Toda a honra Não tem uma fama De alegria Música 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 Este corpo mesmo é tão pequeno Uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Pós-caveto e desejo Manda os olhos dos seus beijos Foi um projeito de abraçar Foi com isso que você me confundiu Com esse jeito de me dar Neste rosto de mulher Foi uma desfixi você que eu não amo Sou metade sem você Um amor, meu bem, minha fama Relaxa! Existe amor! E as manhã vem mudando demais Eu morro de ser Muita tristeza me olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Na última hora Fale agora Se existe amor Oh, meu bem, minha fama E me dizem que eu não sou E se existe amor Não é legal Não é legal Me diz então que eu não sei Vem conversar com você Procurando saber O que foi que eu me fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou de minha vida Sei que o amor é igual Quando o tempo voa Se não me dei o bastante Meu bem, me perdoa Me perdoa Sei que o tempo voa Se existe amor Olha bem pra mim Não é legal Não é legal Não é legal Se existe amor Eu ganha mão Não é legal Não é legal Não é legal Existe muito amor nesse lugar É muito bom Viva todo mundo aqui Viva todo mundo aqui Viva todo mundo aqui Minha sangue do que fez o cheiro da flor Vem que eu quero lindar Quanto meu grande amor Quando vou embora, fala bem que estante E chegará a hora de dizer adeus Ficarei meus braços só mais um instante Deixa os seus olhos se unir nos meus Brinca a saudade da felicidade que você me deu Brinca a tua imagem Sempre comigo vai Vem, vem, vem Do meu coração Senhor do meu Paraguai Vem, vem, vem Música 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 Eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo Sem você Já não penso mais em nada A não ser só me faltar Com depressa e leve o meu amor Nas mãos para lhe dar Já não furo Morro até Sol em pinçar E canto Seu nome eu quero Mas eu grito Todo mundo Se reforçou O nome Deve-se só Meu bem Muito bem A cidade A bonita da cidade A bonita da cidade A bonita da cidade São bonita e canção A bonita da cidade A bonita da cidade Nos campanhas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se o som já vai entrar Se o som já vai entrar Se o som já vai entrar E a saudade vem atrás Vou buscar aquela Grinda moreninha Para o que me apelhar Vou buscar aquela Grinda moreninha Para o que me apelhar Não conhece bem Parece lenta Que viva as mozinhas da cidade Vamos lá Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela É mais doce Escondido em um ovo E morro de amor por ela Eu sou o dono do dia Amanhã eu nem te vejo Nas caras e jantando A gente se enredando Esse barco Pra te vejo Eu sou dela Ela é minha E me querendo mais E me manda embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Quem te dá paz de beijo É homem, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama E mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Se eu aprende querendo Se eu gosto e mentiro Mas eu volto pra ela Meu mundo sem ela Mas eu tenho empatia Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Se ainda gosto dela Responde Tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã eu nem te vejo Se separando e voltando A gente se enredando Esse barco Se beijando Eu sou dela Ela é minha E me querendo mais Se me manda embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Eu gostei É mulher É voz e beijo É áudio, é desejo É sonho, é ternura É um sal que se ama Tremendo na cama Com a nossa loucura E assim vou vivendo Com a nossa loucura E assim vou vivendo Com a nossa loucura Eu vou pra ela Eu mundo sem ela Com a sua loucura Com a nossa loucura Uuuuuh Um beijo e um acento Um horizonte azul Nos olhos uma lágrima Volte amor Como é possível Um ano sem você tem Vem que a alegria Foi aquele dia Com você Volte amor Volte amor Isso é flor e pá Brasil Só peço que me escreva Estou a esperar Um ano é como um século Volte amor É tão difícil Ficar sem ter você Vem Vem que a alegria Foi aquele dia Foi aquele dia Com você Volte amor Volte amor Desde que deixei você Recomeçou pra mim a churidão Tchau